É fácil dizer pra não desistir, as dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem foi por mim? É fácil dizer pra não desistir, as dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem foi por mim? É fácil dizer, vamos pra cima, é difícil ajudar as molecadinhas Dizer não desista, eu não vou desistir, porque se eu desistir Quem vai pagar as contas por mim? Tô bolado desde pequenininho Gostava de cantar, mas a realidade era assim Três olhos na cinta, barriga vazia, na volta a fartura ou cadeia dura Jatão, becamote, cinza, viatu e os anjos de Deus que ajudam na fuga Da natureza não pode correr Plata malta que o choro vai colher Da natureza não pode correr, minha mãe chorou lá no CDP É fácil dizer pra não desistir, as dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem foi por mim? É fácil dizer pra não desistir, as dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem foi por mim? Não vou desistir porque Deus me dá força, não porque você falou amigo falso Eu não sou trouxa, e o zicão que fala nunca desista do seu sonho Mas se o sonhador de 12 anos não trampar, ele não come E o moleque que sonhava em ser jogador de futebol Hoje em dia tá no tráfico, debaixo do sol É, várias fitas e ninguém entende Ninguém sabe da dificuldade do outro O que mais me surpreende é falar de superação Sem nenhum real no bolso A molecada quer ostentação Mas estabilização não vem do dia pra noite Qual a solução pra pivetada ganhar dinheiro? Sai pra roubar o açougue Aí vai preso, tira uns dias Sai, se acha o bandidão Volta a fazer as mesmas loucuras e se depara com o caixão Aí a família chora no desespero É fácil dizer pra não desistir As dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem foi por mim? É fácil dizer pra não desistir As dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem foi por mim? É fácil dizer pra não desistir As dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem foi por mim? É fácil dizer pra não desistir As dificuldades estão por aí Cadê você? Quem foi por mim? Quem não é por mim? Diretamente das periferias do Brasil Estúdio Medim Favela É luz que tá vagabundo O que por mim? A luz que tá ouro